Eu só ouvi o que eu quis escutar No nosso lance eu só vi o que eu quis enxergar O seu desapego quis me apegar Eu fui com o coração, você com a boca Nessa vida solta Me prendi, dei uma apaixonada louca Mas não vou, eu não vou, não vou largar por mais que dou Ai, 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 tanto faz Coração bate forte, mas sua cama bate mais Ai, 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 tanto faz O choro até compensa de tanto suor que cai Ai, 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 tanto faz Coração bate forte, mas sua cama bate mais Ai, 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 tanto faz O choro até compensa de tanto suor que cai Senhoras e senhores, chega pra cá Meu comandante Olha que eu fui pro coração, você com a boca Essa vida é solta, me prendi Dei uma apaixonada louca Mas não vou, eu não vou, não vou te largar Nem que você faça eu sofrer E ai, 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 tanto faz Coração bate, bate, mas sua cama bate mais Ai, 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 tanto faz O choro até compensa de tanto suor que cai Ai, 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 tanto faz Sua cama bate, bate, mas Você bate, hein, mana? Eu bato, meu bateu Ai, 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 tanto faz O choro até compensa, quero ver vocês assim, ó Ai, 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 ai Já foi, hein? Já foi, já! Ai, 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 tanto faz O choro até compensa de tanto suor que cai Chama, 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 chama Vem! 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 Ai! Vem! Ai, 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 mano, amorado! Ai, 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 comandante Que delícia! Que delícia! Vem! 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 Vem!